Opa, tudo bem? Vamos continuar a nossa série aqui sobre coisas que todo programador deveria saber. E no vídeo de hoje eu quero falar que todo programador deveria saber mais de uma linguagem de programação. É muito comum a gente ver programadores que se especializaram em uma linguagem, principalmente nos ambientes proprietários. É muito comum ver o cara se especializar num negócio e fazer só aquilo e conhecer muito bem todos os segredos daquela linguagem. E é muito bom que você conheça aprofundadamente a linguagem com que você mais trabalha, conhecer todos os segredos, ser um especialista, isso é uma coisa muito boa. Mas você precisa saber mais de uma linguagem. Por quê? Porque junto com uma linguagem de programação vem um conjunto de ferramentas, uma comunidade que traz consigo uma cultura, um jeito de trabalhar, sabe? Então cada linguagem traz junto com ela um conjunto de soluções que é muito legal conhecer, sabe? Então você, por exemplo, digamos que você seja um programador PHP e seus colegas estão dizendo que você tem que aprender Ruby. Bom, se você aprender Ruby, gostar de Ruby, isso vai te abrir uma porção de portas para trabalhar com Ruby. Mas digamos que você trabalhe numa empresa e lá é PHP e você não tem escolha, você vai trabalhar com PHP. Não faz mal. Aprender Ruby vai tornar você melhor programador PHP. Aprender Python vai tornar você melhor programador Java. E assim por diante. Porque junto com a linguagem vem um jeito de pensar, um conjunto de soluções que você vai poder olhar para o que você está resolvendo. Ah, isso aqui, lá no Ruby, lá no Python, lá no Haskell, sei lá em que linguagem você escolheu para aprender, é resolvido desse jeito, tem esse conjunto assim. Então aprender mais de uma linguagem faz você respirar novos ares, oxigena o cérebro. É muito bom, vale muito a pena. Programador que aprende mais de uma linguagem se torna mais produtivo na sua linguagem original. Além disso, é claro, você sabe, a gente está num mercado que muda o tempo todo, coisas vão e vêm. E a gente está vendo aí um monte de programador COBOL, um monte de programador ABAP, que está com dificuldade agora de conseguir vaga no mercado, porque o mercado mudou e não está bom para o pessoal que trabalha há muito tempo com uma coisa só. Então você tem que ser esse tipo de gente, tá? Flexível, que consegue trabalhar com mais de uma coisa. E a coisa não técnica, a de hoje é meio técnica também. Todo programador deveria saber manutenção básica do seu computador, da sua ferramenta de trabalho. Não estou falando de hardware, ok? É legal se você gosta, tem hobby, gosto de mexer com parafusos e fios, legal, pode mexer com hardware, não faz mal. Mas não estou dizendo que isso seja necessário. Agora, software, é inconcebível que um programador tenha que chamar alguém de suporte para, por exemplo, instalar o sistema operacional para ele. Porque, ah, meu Windows está dando tela azul. É inconcebível que o programador trabalhe com Windows, mas esse é outro assunto. Mas, ah, meu Windows está dando tela azul, preciso chamar alguém do suporte para instalar o Windows. Ah, deu problema na licença do Visual Studio, eu não consigo resolver sozinho. No caso de Linux, ah, puxa, está quebrado os pacotes do meu gerenciador de pacotes, eu não sei como resolver. Pelo menos o básico de manutenção de software, o programador tem que saber fazer, não tem jeito. É sua ferramenta de trabalho. Não é diferente da pessoa de outra área que usa o computador para lidar com finanças ou coisa assim. Você é um especialista em tecnologia, é sua ferramenta de trabalho. Seu computador precisa estar tunado do seu jeito, com as suas ferramentas, com as suas personalizações. Você tem que se meter no seu sistema operacional. Tem que aprender o básico, tem que, pelo menos o básico. O pessoal aqui na Visa costuma saber bem avançado, inclusive, mas pelo menos o básico você tem que saber fazer. Beleza, essa foi a dica de hoje. Se você está gostando do canal, aí se inscreve. Deixa seu comentário, a gente faz o possível para responder todos os comentários. Eu não consigo prometer que vou responder todos, mas eu leio todos os comentários. A gente tenta responder todos. Isso é muito legal para a gente saber se você está gostando, se a gente está indo no caminho certo. Compartilhe o vídeo também com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!